Esse nome é complicado, mas tem um significado muito importante para você, que de repente tem um laudo com a classificação de uma determinada doença, certo? Que está te causando aí incapacidade, por exemplo, certo? A CID-10M431 traz como uma definição, espondilolistese, que significa deslocamento para frente de um corpo vertebral superior sobre o corpo vertebral abaixo dele, certo? Então, como vocês estão vendo aí, é uma definição de um deslocamento, por exemplo, o osso se desmonta de um do outro e a partir dali causa essa definição, esse problema, certo? Então, se você recebeu aí um diagnóstico com essa afirmação, com essa definição de espondilolistese, significa a deslocação desse corpo vertebral superior sobre o corpo vertebral inferior, certo? Agora, vamos falar sobre a CID-M65, o que significa isso, se de repente você recebeu um laudo com essa definição? A CID-M65 significa uma inflamação que comprometem as bainhas tendineias e os tendões, significa sinovite. Que é a inflamação dos tecidos sinoviais. A tenosinovite se caracteriza pelo mesmo tipo de inflamação, mas envolvendo outros tendões na passagem por região onde há mudanças na direção das aplicações da força. Então, é um problema que causa pelo menos os tendões do braço, por exemplo, nos tendões do braço, como vocês estão vendo essa foto aqui ilustrativa do lado. Então, significa a representação de uma inflamação que comprometem as bainhas tendineias e os tendões. Sinovite é a inflamação dos tecidos sinovais. A tenosinovite se caracteriza pelo mesmo tipo de inflamação, mas envolvendo outros tendões na passagem por região onde há mudanças na direção da aplicação da força. Então, se de repente você tem um laudo que traz essa SID, que classifica esse problema, você passa a entender a partir de agora o que significa. Então, nesse conteúdo falamos sobre a SID 10 M65 e a SID 10 M431. No próximo vídeo, com certeza você terá mais informações sobre a SID, classificação das doenças que podem causar incapacidades ou não, que podem dar direito a um benefício ou não. Tá bom? Grande abraço e até lá! Tchau! Tchau!